Portal Forrozão do Madeira E fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem pra cá, pra gente se amar No balanço da reggae, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da reggae, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Vem assim meu filho Numa cidade, escuta, eu quero ser prioridade Quer amor inteiro, não aceito só metade E vou te excluir, se não se decidir Se vai entregar E fala na minha cara que não gosta do balanço Aqueles negócios a gente faz em todo canto E vem pra cá, pra gente se amar No balanço da reggae, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da reggae, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Meu parceiro barra hein, Adriano Portal Forrozão do Madeira Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu posso tentar ferrada Eu sou da putaria, eu sou da putaria Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu posso tentar ferrada Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Chama do Forrozão do Forrozão do Forrozão do Madeira Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada contrai certinha, mas eu posso tentar ferrada Eu sou da putaria, eu sou da putaria Eu sou da putaria, eu sou da putaria Putaria Chama do Forrozão do Forrozão do Forrozão do Forrozão do Forrozão Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botadona na arabada, essa malvada Sequência de botadona na arabada, essa malvada Ela só quer, só cadu, se tá de irebolada, vai ser pa, 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 para em um lugar Ela só quer, só cadu, se tá de irebolada, vai ser pa, 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 para em um lugar Ela só quer, só cadu, se tá de irebolada, vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer, só cadu, se tá de irebolada, vai ser pa, 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 para essa malvada Eita, isso é Ronda e Silva, uma porrada de porró Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostava que a chorrada Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostava que a chorada Sequência de botadona na arabada, essa malvada Sequência de botadona na arabada, essa malvada Ela só quer sacado, sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Ela só quer sacado, sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Ela só quer sacado, sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer socazão, cê tá de irebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada O céu é Silva pra galera curtir Uma porrada de porró Portal Forrozão do Madeira Forró Felina, a pegada do sucesso Aceita nóis! Quantas vezes eu disse pra você Para de brincar com meu coração Quantas vezes tenta me convencer Que isso não passava de ilusão Você nem ligou e nem quis saber Tinha tanto medo de te perder O tempo passou que eu sei de sofrer Não quero mais você Agora chora, implora Pedindo meu perdão Eu tô na balada e vou tecido até o chão Agora foca, afoca Do uísque a solidão Sei que vai doer Mas eu vou ter que dizer não Agora chora, implora Pedindo meu perdão Eu tô na balada e vou tecido até o chão Agora foca, afoca Afoca, no uísque a solidão Sei que vai doer Mas eu vou ter que dizer não Quantas vezes eu disse pra você Para de brincar com meu coração Quantas vezes tenta me convencer Isso não passava de ilusão Isso não passava de ilusão Você nem ligou e nem quis saber Tinha tanto medo de te perder O tempo passou que eu sei de sofrer Não quero mais você Agora chora, implora Pedindo meu perdão Eu tô na balada e vou tecido até o chão Agora foca, afoca Do uísque a solidão Sei que vai doer Mas eu vou ter que dizer não Agora chora, implora Pedindo meu perdão Eu tô na balada e vou tecido até o chão Agora foca, afoca Do uísque a solidão Sei que vai doer Mas eu vou ter que dizer não Portal Boazão do Madeira E no dia foi especial Bailão, chonete, que delícia E o patrão Renato Professora culta Moçada de centro e auxiliadora Moçada da boca do joarim O patrão Roberto Alô Carol E no vião de produção E no vento Fortaleza Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto de você ser feliz Mas confesso que me abandonou E no meu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer Que eu não quero mais pensar Em ficar com você Mas vou te esquecer Que eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto de você ser feliz Mas confesso que me abandonou E no meu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer E eu não quero mais pensar Em ficar com você Mas vou te esquecer E eu não quero mais pensar Em amar você Simão, simão, simão Os pessoal, não vinha o curtir comigo Toda moça de ouro, mas tu vai Eu inventi a paixão que eu senti Queria tanto ter você ser feliz Mas confesso que me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer E eu não quero mais pensar Em ficar com você Mas vou te esquecer E eu não quero mais pensar Em amar você Sérgio Jair Alves Pra você curtir Óbvio, Jair Alves Meu peradão, menino Tá invadindo todo o Brasil Deixa tocar meu peradão Óbvio, Jair Alves Arroja, Jair Rapaz, e a Ana Blanc tá comigo Vamos dançar E a alegria do porro do interior 092-991-37-0272 Liga pra mim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim É um mexe, mexe É um quadro enrolar É um espécie de chegar As minas vão dançando É um mexe, mexe É um quadro enrolar É um espécie de chegar As minas vão dançando Eu disse, viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o Jair Alves Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É meu beiradão Até o chão Chão, 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 chão Deixa tocar meu som Chão, 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 chão Deixa tocar meu som É no balanço gostoso Bora, tira o pé do chão Rapaz, já tá bom De novo, br challenge É comigo A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sempre A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sempre É um mexe, mexe É um raro e rola É um esprego e frega As minas vão dançando É um mexe, mexe É um raro e rola É um esprego e frega As minas vão dançando Eu disse virão pra mim E eu vou te mostrar A nova sensação É meu beiradão Virão pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o Jair É o chão, 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 chão Deixa tocar meu som Chão, 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 chão Chão, 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 chão Tira o pé do chão, menino Rapaziada, boa na mão no esquema 10 Valeu, parceiro, vai, João Alô, Fairton E Garcia no Maranhão Jé Jai Alves Manaus, Amazonas, Brasil Rapazes, era bom do meu interior Portal Forroção do Madeira Esse meu coração não dá pra entender Vestido a valentão Vestido a valentão E diz que só que é você O que eu quero ter amor O que eu quero ter amor O meu coração é canarã Ele que bate, cai, levanta E diz que tia O que eu quero ter amor O meu coração é canarã Esse meu coração é canarã Se voar com chico milhão Eu falo em algo chico milhão Eu falo em algo chico milhão Na na comunidade castanhão Viu, do que era Apoio, barco, som Cê bateu, bateu, bateu Esse meu coração é canarã Esse meu coração não dá pra entender Vestido a valentão E diz que só que é você Mas ele é medrojo Fica de pé na bomba Se tu tá conosco A coisa diz ama Mas ele é medrojo Fica de pé na bomba Se tu tá conosco A coisa diz ama Ele que cai, bate, cai, levanta Diz que tinha O que eu quero ter amor O meu coração é canarã Ele que cai, bate, cai, levanta Diz que tinha O que eu quero ter amor O meu coração é canarã Meu nome é Estouro, educação Meu amigo Murica Comidação do Matubas Alô, patrão de Ando Custina comigo Bateando na Comidação José Ilha de Nossa, hein Atualizado aí, ó Portal Borrazão do Madeira Haha Essa é mais uma Borrazão do Beiradão Isso é Rony Silva Pra galera curtir Um abraço pessoal Meu parceiro Juan Barbosa Que curiosa Fica saber se o pai Tem um macete Se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Isso é Rony Silva E quer saber se o pai Tem um macete Se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar Essa bunda E quer saber se o pai Tem um macete E se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar Essa bunda E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando E essa vez eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando E essa vez eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Ha-ha! Essa é mais uma pra galera curtir Ronei Silva Uma forrada de forró Portal Forrozão do Madeira Eita, pressão do Forrozão do Beiradão Isso é Ronei Silva pra galera curtir de montão Um abraço especial pro meu parceiro Bandesoparim Titim Um abraço, hein Chama na pressão Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coração de laque De tanta banha galejou Tô me amando mais Dei a volta por cima E agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Noutra boquinha Beijar Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Noutra boquinha Beijar Bora Ronei Silva pra galera curtir de montão Noutra boquinha Lucas Leone Vamos carará Vire a Brasim Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta banha que aleijou Tô me amando mais, dei a volta por cima E agora sou o grande amor da sua vida Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha Beijar, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha Beijar Eita, vorei Silva Porra Vão, pra galera curtir o hotel Portal Porrozão do Maveira Arroja, Jair Arrebentando tudo Turma boa, eu sou José do Mutuque, hein? Lá no meu careiro Toda vez que eu te vejo, eu fico louco Louco de prazer Louco de prazer Pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo, eu fico louco Louco de paixão No meu coração Mas toda vez que eu te vejo, eu fico louco Louco de prazer Pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo, eu fico louco Louco de paixão No meu coração Agora você vem, vem Agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro Pra te conhecer Agora você vem, vem Agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro E vem se divertir Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Ô coisa boa demais Galera boa dos purus Ô menino Lá no Itacuru Deu já em alto no Marrecão Oi Tô chegando, hein Toda vez que eu te vejo, eu fico louco Louco de prazer Pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo, eu fico louco Louco de paixão No meu coração Agora você vem, vem Agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro Tira o pé do chão, disse Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Toca a bandeira, não Você é Jair Alves A alegria do porrum do interior Você é o menino Eu estou de novo Porta o rosão do madeira Essa reveta tudo, menino O nome dele é Jair Alves Rapaz, é na boa da aldeia natal Ô meu povo animado É beiradão a noite inteira Tem festa no interior Todo mundo vai dançando Jair Alves já chegou É beiradão a noite inteira Tem festa no interior Todo mundo vai dançando Jair Alves já chegou É chugulugutugutu É chugulugutu É chugulugutu O Jair Alves já chegou É chugulugutu É chugulugutu É chugulugutu O Jair Alves aqui é show Rapaziada, morfoseira de Rolishiminar que tá com a gente Vai Jair Alves Oi, tá com a Tiara, tô chegando, hein Tem beiradão a noite inteira, tem festa no interior Todo mundo vai dançando, o Jair Alves já chegou Beiradão a noite inteira, tem festa no interior Todo mundo vai dançando, o Jair Alves já chegou É chugulugutugulugutu, chugulugutu, 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 chugulugutu O Jair Alves já chegou É chugulugutugulugutu, chugulugutu, 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 chugulugutu O Jair Alves aqui é show Alô, meu veneno, é do Marcle e do Alfazes aquele abraço, hein Rapaziada, morfoseira de garapé, é suem Oh, coisa boa Vai Jair Alves! Eu não vou me envolver, nem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Nunca me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Eita porradão, isso é Ronde e Silva Pra galera curtir o montão Uma porrada de forró Chama na pressão Eu não vou me envolver, nem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Nunca me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa 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 Ela é da bagaceira Ela é linda e gostosa e ainda é solteira Ela é da bagaceira E além de bonita é gostosa e solteira E não me importam o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha Que é só uma, que é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, curtir e dançando Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Tô solteiro Ela é da bagaceira Além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita é gostosa e solteira E não me importam o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, que é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Cantindo, vermelho e dançando Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Solteiro Feliz Vivo Vivo Maravilah Vivo Tem coisa nessa vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem conversos que o fim não passa na cabeça E até que um belo dia esse dia chega Chega se amando pelo nome que já foi de amor Minha boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vim por E a pesadinha te compor ver com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento Pesadinha que eu tô bebendo Mesmo que você me me opôs, quando eu segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bora balança, bora curtir meu filho assim Tem coisa nessa vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem conversos que o fim não passa na cabeça E até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vim por E a pesadinha te compor ver com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento E a pesadinha não valer o alto que eu tô bebendo Mesmo que você me me opôs, quando eu segue cedo A maior saudade de todos os tempos 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 Bora, moça! Portal Forrozão do Madeira É assim no fim! Eu lembro daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas não acreditava No poder das palavras E o seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me sinta aqui Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Eu lembro daquela menina E que sentava na beira da esquina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas não acreditava No poder das palavras Que o seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me sinta aqui Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me sinta aqui Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Portal Corrosão do Madeira Vem cá, rapada, que forró, menina Só curtindo assim Vambora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorra Vambora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar Seque, peça de botadona Na rapada, essa malvada Seque, peça de botadona Na rapada, essa malvada Seque, peça de botadona Na rapada, essa malvada Seque, peça de botadona Na rapada, só Ela só quer Solcadão, sentadinho Rebolado e vai ser Pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer Solcadão, sentadinho Rebolado e vai ser Pá, pá, pá Pá, pá, nessa malvada Sim, vem, 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 ouvir Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorra Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da 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 braba Portal Forrozão do Madeira